Fala aí Manolo do Youtube beleza? Sejam bem-vindos ao canal Manolo Games Eu com vocês aqui, o Adilson mais uma vez Pessoal é o seguinte Gameplay de PC Steam Jogos lá da Steam Então agradecendo o pessoal do Youtube, do Facebook e do Twitter pelo apoio dos nossos vídeos Lembrando que o GearBest é o apoiador do vídeo Compra na GearBest Gasta teu dinheiro lá E na descrição do vídeo tem um link para um workshop para Youtubers iniciantes Tem muita dica legal Corre lá e vai assistir Vai que dá certo Vamos para cá então Deixa eu ver o que nós temos aqui Bomber Barn Bomber Barn O que seria isso? Bomber Barn Então presta atenção Vamos ver lá Joga da Steam Se você é novo no canal Por gentileza se inscreve aí pessoal Vem participar com a gente no mundo gamer Beleza? Bomber Barn Bomber Man Eu sei o que que é Bomber Barn Vamos ver aqui Alguma coisa relacionada a fazenda Então vamos ver aqui Eu quero aqui Vamos ver aqui a brincadeira Moda sobrevivência Hum 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 Vamos pegar esse aqui primeiro Só para a gente ver né Ver qual que é Qual que é a brincadeira aqui Hum Eu vou jogar com uma galinha Com uma galinha Hum Certo Então aqui a roupa dela Então vai essa aqui mesmo Tá Beleza e agora? E agora como é que faz? Hum E aqui Ah legal cara Deixa eu ver aqui então Nesse vídeo foi feito a pedido Sabe pessoal? Então só para falar que eu nunca joguei esse jogo aí hein Tá Ah Certo Vamos ver aqui Vamos ver Hum Daí Start Match Aí pode ser para cá Aí pode ser aqui Aí eu posso mudar aqui Beleza É isso mesmo? Tá, tá, tá Aí Aí Não Ah Para cá Hum Deixa eu ver aqui É Deixa eu ver se eu entendi aqui gente Então Ó Certo Aí aqui Vai para cá Daí aqui Vou pegar aqui Vou pegar aqui Muito bem Ah sim Agora sim Eu tinha que escolher ali tá A O O pessoal lá para batalhar né Nossa cara Onde é que eu estou? Tá lá cara Mano Eu sou uma galinha que bota uma bomba no lugar do ovo Mano Vamos lá então né Beleza Peguei Nossa Caralho Ó Aqui ó Ah Certo Nossa Pé 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 Apapapé Ah olha só Nossa Dancei Hum No Aqui é o seguinte ó Para quem não entendeu Eu tô numa fazenda É tipo o Bomberman, tá, pessoal? Só que... Aqui... Não, mano Aqui é... Ah, cara Vamos ver aqui O que houve aqui? Hum... Muito bem, muito bem Muito bem Ah, legal, então Vamos ver aqui, ó Next round Agora onde é que eu tô, hein? Eu tô aqui de novo? Beleza, então Tá, vai pra lá Vai pra cá Nossa, me fez... Nossa, cara Bomberman, eu... Ó Tá, ó Beleza Beleza Cara, que doido isso Aí, ó Puxa, cara Agora eu vou dançar Porque eu morri Ó, Bomber Barn Na Steam, tá, pessoal? Baixa lá É legalzinho, ó É tipo o Bomberman Mas é na fazenda E você pode escolher Qual o bichinho que você é Eu escolhi lá Uma galenha Uma galenha É muita galinha, velho Ha, ha Olha aí, olha aí, olha aí Bom, vamos ver aqui Qual que é a lógica aí, né? Então, beleza Vamos ver Eu já dancei, né? Eu ganhei o primeiro round Mas isso aqui já era Vamos ver aqui Vamos ver aqui Ah, legal Dá pra chutar bomba Ó, que da hora Hum É bom saber disso daí, ó Tá E agora eu quero ver, ó Um outro dançou Só tem mais dois ali Certo Hum É, agora é o gatinho E o burrinho ali, né? Hum Muito bem Muito bem Tá Tá Vamos lá, então Certo Então Beleza Eu sou essa galinha A galinha carijó Que faz coracocó Ó Presta atenção Nossa, cara Tá Aí eu venho pra cá Aí eu já vou deixar ali Aí eu já vou correr pra cá Aqui Aí eu já pego aqui Eu já coloco uma bomba Nossa Cara, dança aí Dança aí Ó Olha lá Você viu, cara? O que que ele fez? Ó Olha lá Que Olha que pilantra Nossa Sai, 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 sai Aqui Nossa Olha lá É Ganhei esse round aí, galera Ó Ó Viu? 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 Ó Então Só ficou eu ali, né? Com a bombinha ali Nossa Mas cara Mas cara Beleza Então É isso Bomber Barn Joguinho lá da Steam Que o pessoal pediu pra gente baixar e testar Eu gostei O joguinho tava de graça Mas ele é bem baratinho na hora de comprar Tá, pessoal? Bomber Barn Tá? Bomber Barn Tá? Beleza É Pc Steam Tá, pessoal? Então é isso Era só pra mostrar Tranquilo? É Deixa eu passar pra cá Pra cá Pra cá Pra cá Aqui Então quero agradecer o pessoal do YouTube Do Facebook E do Toeter Pelo apoio aos nossos vídeos Tá bom, pessoal? Grande abraço Cês tudo aí O GearBS é o apoiador do vídeo No momento aí, certo? Tem link de vários produtos que eu comprei Bem baratinho lá Corre lá Vai conferir Tranquilo? Tem também um link pra um workshop Sobre pra YouTubers iniciantes Bem da hora, pessoal Corre lá Vai que dá certo, né? Tranquilo? Bom Acho que é só isso aí Agora eu vou jogar Eu gostei Esse joguinho aqui eu gostei, hein? Gostei desse joguinho aqui na fazenda Certo? Por enquanto é só Fica com Deus Um abraço É nóis, mano alada Uhul É nóis, mano alados